Obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Nós estamos recebendo agora, nos nossos estúdios, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Três Lagoas. E se ouvirem o Sinted, a professora Maria Diogo, é a nossa entrevistada do dia para a gente falar sobre negociação salarial. Professora, o Sinted já iniciou esse processo de negociação salarial dos professores e administrativos com a Prefeitura de Três Lagoas. E como que está essa negociação? Bom dia, primeiramente, Ana Cristina. Bom dia a todos, a toda a galera que está acompanhando aí pelas redes sociais. E um bom dia especial para os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação, que se encontram ainda de férias, né? Nossos professores e professoras estão curtindo as férias aí, tem muita gente viajando. Nós temos os administrativos que já estão nas escolas e alguns de férias também. Bom, prazer estar aqui com vocês de novo, iniciando um 2024. Desejo muita saúde para vocês, sucesso aí no trabalho. E nós, sim, nós já notificamos a Prefeitura no dia 4 de janeiro, sob o índice do piso nacional e toda a perspectiva na totalidade do quanto que o grupo magistério tem que ter para esse ano e o administrativo também. E já tivemos a primeira reunião, Ana Cristina. Essa primeira reunião aconteceu na última quinta-feira, às 14 horas, lá no Paço Municipal, onde participaram dessa reunião a nossa vice-presidente, Adriana Paula, a Isabela, que é do setor jurídico do Sinted, o Tabone, como secretário de administração, a Soila das Finanças, e o Pedro, que é diretor de RH. Então, nessa primeira reunião, nós já fizemos as colocações de tudo que a gente pretende enquanto negociação salarial para o ano de 2024. E, neste sentido, nós ainda não evoluímos, né? Foi uma primeira reunião. Eu falo que foi uma reunião de escuta de ambas as partes, né? Nós, na notificação que nós fizemos para a administração municipal, nós colocamos que, para o grupo magistério, é o cumprimento da lei. E, para se cumprir a lei, eles têm que estar pagando os 3,62, que é o índice do reajuste do piso nacional, mais 6,79, que é resquício dos anos anteriores, lembra? Dos 33,23, que nós fizemos uma negociação e dividimos em quatro vezes. Então, somando os 3,62 com os 6,79, a gente tem aí um montante de 10,41. Então, o índice de reajuste para o grupo magistério em Três Lagos será de 10,41. Bem acima da inflação, que seis e pouco, né? É, bem... Não, a inflação fechou em 4,62. 4,62. Estão bem acima, né? É bem acima, graças a Deus, né? Mas, ainda assim, o grupo magistério tem nos questionado o porquê dessa queda abrupta do índice do piso nacional. Se você lembrar, o ano passado foi 14,95. No ano anterior, foi aqueles 33,23, que veio de dois anos acumulados sem reajuste do piso nacional. Lembra do período que teve a lei complementar 173? Ficou todo mundo congelado no país? Não só a educação, todas as categorias. Então, é só para fazer, dar uma pincelada sobre porquê que caiu tanto o índice do piso nacional. Por conta das desonerações praticadas pelo governo Bolsonaro nos últimos dois anos. Quando você desonera a gasolina, o ICMS da gasolina, o ICMS é um dos tributos que mais vai dinheiro para a cesta do Fundeb, que é a cesta de financiamento da educação. Então, isso fez com que baixasse muito o índice do piso nacional. Veja bem, de 14,95 ano passado para 3,62 é uma queda avassaladora. Isso a gente não tem o que falar. Mas, só para que os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação entendam, a lei do piso nacional e o artigo 5º continuam intactos, não foi mexido. A questão, e que baixou isso aqui, são esses mecanismos de tributos que vão para a cesta do Fundeb e que teve desoneração durante os últimos dois anos. E não tem o que ser feito. E não tem o que ser feito, que é uma matemática. É uma matemática que muitas vezes o reajuste do piso nacional vem para bem, ou seja, vem num índice muito alto, ou ele vem para baixo. É um mecanismo que é uma matemática toda feita em relação a esses tributos que são vinculados à cesta do Fundeb. Agora, em relação ao percentual que a administração tem que cumprir, está dentro do previsto mesmo? Está dentro, porque a lei do piso aqui em Três Lagoas para 20 Horas diz o seguinte, que o prefeito tem que cumprir o reajuste do índice do piso nacional mais o 6,79. Então, assim, não há divergências em relação ao percentual do índice do magistério. Isso foi colocado na mesa. A gente só não sabe se a administração vai conseguir colocar na folha para receber já agora em fevereiro. Vocês queriam para fevereiro já? Sim, porque a data base é janeiro. Então, na verdade, deveria ser colocado em fevereiro. Mas por conta da negociação do administrativo e por conta também da gente ter sido recebido já semana passada, eles colocaram para nós que não sabem ainda se consegue colocar para a folha de fevereiro. Talvez a gente tenha uma reunião ainda essa semana, porque como eu coloquei para eles, eu viajo, vou participar da Conferência Nacional da Educação em Brasília no dia 27, 28, 29 e 30, lá em Brasília. Então, a gente gostaria de sentar novamente essa semana para estar fechando a questão do administrativo. Porque no grupo administrativo nós pedimos o reajuste, o reajuste linear no Vale Alimentação, no piso do administrativo, mas, sobretudo, nós continuamos batendo na mesma tecla do ano passado, que é uma deliberação de assembleia. Nós queremos alterar a carreira dos administrativos, alterando os coeficientes na linha vertical e na horizontal, ou seja, na mudança de letra e no nível de escolaridade, para fazer com que esse administrativo, de fato, tenha um piso consistente. Porque, Ana Cristina, o que a gente leva para a aposentadoria? É Vale Alimentação? Não. São Penduricalhos? Não. O que a gente leva é o que a gente tem no nosso piso. E como eu falei para a assessoria do Ângelo Guerreiro, que estava semana passada conosco, a Emenda Constitucional 103, que trata da reforma da Previdência, e que também foi alterada aqui em Três Lagoas, no TL Previdência, ela já foi, ela já é avassaladora sobre o ponto de vista do que esse servidor e essa servidora vai receber na renda mensal de benefício quando se aposentar. Portanto, qualquer entidade sindical, não é só o Sinted, ela tem que lutar sempre para que o trabalhador e a trabalhadora tenham um piso consistente. Porque na hora de fazer essa conta lá na frente, que a pessoa vai se aposentar pelo 100% da média aritmética, na hora de fazer essa conta lá na frente, vocês vão ver o quanto que reduz o que o trabalhador recebe na ativa para o que ele vai receber enquanto ele estiver aposentado. Então, assim, nossa luta é por isso. Nossa luta é para que, de fato, agora nesse último ano, né, que o Ângelo Guerreiro está à frente aí da Prefeitura, a gente consiga fazer essa saída desse status quo que a gente tem de uma tabela hoje, que ela é muito boa, foi conquistada com a professora Elaine, né, foi a professora Elaine que conseguiu colocar uma tabela onde os administrativos fossem valorizados pelo nível de escolaridade, assim como nós, os professores e professoras, mas a gente quer melhorar isso. A gente pensa que é importante, é crucial, nesse momento, a gente trazer essa boa notícia para os nossos administrativos da educação, que é melhorar esses coeficientes de carreira nas duas linhas, na vertical e na horizontal. Que é o que eles sempre cobram, né, os professores sempre já têm um salário bem melhor, claro que o administrativo, mas eles lutam também para ter um salário melhor, né, professor administrativo, né? Não, eu acho assim, os administrativos da educação, assim como os outros administrativos das outras categorias, são sempre as menores faixas salariais, né, mas eu penso assim, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, o sindicato, de ter essa visão de que não dá para a gente ficar aceitando pendura e calho, sabe? Vale, auxílio, abono, você entendeu? Nós precisamos trabalhar sempre nessa perspectiva de pensar lá na frente, de pensar no futuro. No que isso vai refletir de fato na aposentadoria do nosso servidor e da nossa servidora. Com certeza. Mas esse ano a senhora acredita numa negociação tranquila com a administração? Dá para se cumprir isso, tanto para o administrativo quanto para os professores? A nossa primeira reunião foi muito tranquila, né, eu fiz lá uma retrospectiva histórica do porquê que a gente está batendo tanto nessa questão da carreira, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque no meu segundo mandato como presidente, nós deixamos uma gratificação. Quando a gente fez a política de 20 horas para o administrativo, olha isso para o professor, nós não pensamos só no professor, nós pensamos também no administrativo lá em 2014. Nós criamos uma gratificação de 6% naquela época que o administrativo recebia durante aquele ano e no final do ano essa incorporação, essa gratificação de 6% era incorporada ao piso e ele ainda mantinha a gratificação para os próximos anos. Só que isso acabou em 2018. Por isso que quando nós retornamos em 2020, nós começamos já, desde a primeira reunião que eu participei com o Angelo Guerreiro como presidente, eu coloquei para ele que nós tínhamos uma grande pauta, que era a pauta de estar tentando melhorar a vida dos administrativos por meio da tabela, né? Por meio das progressões e das promoções funcionais na tabela. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer desde o ano passado. O ano passado, ficaram de fazer uma questão orçamentária para nós do que isso traria de impacto. E agora, eu acho até que por conta do índice do piso nacional não ser um índice tão alto, que veja bem, o ano passado foi 14,95. Esse ano, 3,62. No total, dá 10,41. Eu acho que esse é o momento, é o momento exato da administração pensar nessa grande pauta para os administrativos. administrativos, é o último ano da gestão Angelo Guerreiro, de deixar esse legado para os administrativos da educação, que é essa alteração da carreira dos administrativos para melhor. Maravilha. Eu quero deixar registrado aqui também o recadinho da professora Gedalva Tenoro, né? Ela diz, olha, nada como ter uma professora que realmente entende, dá valor e luta pela categoria à frente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Bom dia e obrigada, professora Maria Diogo. Obrigada, Gedalva. Um grande abraço para você. A Elaine Cristina Miranda, ela diz, bom dia, Ana Cristina Maria Diogo me representa. Parabéns pela sua belíssima atuação à frente do Sinted. A Adriana Paula também, ela diz, bom dia. Sinted sempre na luta. Que bom, né? Que é bom a gente ver a Sinted nessa força. A Adriana é uma das excelentes professoras da rede municipal. Essa menina é um espetáculo, como professora extremamente comprometida e dedicada. E a gente tem muito orgulho de ter professores e professoras administrativos e administrativos dedicadas à causa da educação. E é muito bom a gente ver um sindicato que representa, que estuda, que entende. É o caso do Sinted. É um dos poucos sindicatos que sobreviveu tão forte ainda, né, professora? Isso que você está falando aí da gente representar, tanto a gente... Eu creio nisso com todas as forças que eu tenho, de representar os nossos trabalhadores e trabalhadoras com compromisso, com dignidade, e sempre com essa postura de querer aprender mais e mais. E tanto é assim, Ana Cristina, que nós vamos estar participando da Conferência Nacional da Educação, a CONAE, em Brasília, né? Agora, essa semana, eu estou indo para lá, para Campo Grande, dia 26, a gente pega o voo dia 27, nós vamos em quatro pessoas de Três Lagoas. Vai eu, vai a professora, a especialista de Educação, Yasmini Braga, da Elane de Sá, o professor Weltinho, lá da Escola Maria Ulal, e o Alan, professor coordenador da Escola Fernando Corrêa. Então, nós fomos eleitos na etapa da Conferência Estadual. Veja bem, são quatro pessoas importantes de Três Lagoas que terão a oportunidade de estar participando desse momento histórico, porque cada Conferência Nacional de Educação é, sim, um momento histórico para a educação, porque é um momento onde a gente vai debater as grandes pautas da educação, acesso à educação, qualidade da educação, formação e valorização, financiamento. Agora, vamos também estar estudando as pautas da sustentabilidade, da cidadania, porque trouxe essa pauta também para dentro do Plano Nacional de Educação. Enfim, tudo o que pertine à educação, nós vamos estar lá participando desse momento histórico, com a possibilidade ou do Ministro da Educação ou do próprio presidente, está participando desse momento no último dia. Olha que vai ser realmente histórico, né? Muitas pessoas, pessoas de todos os lugares do país, do Oiapoque ao Chuí, e a gente vai estar lá, nós de Três Lagoas, meros, mortais, humildes, participando desse momento aí em Brasília. Então, é um prazer a gente estar à frente do Sinted e poder estar participando desses momentos aí maravilhosos da educação. Isso é muito bom, professora. Eu quero agradecer a tua presença. Obrigada. Só deixar registrado aqui o recado da Maria Aparecida Ferreira, a da Fátima Gonçalves também, desejando bom dia para a professora Maria Diogo, a Elayna Cristina. Obrigada, Maria Diogo, pelo carinho. Enfim, a Alana também, a Lidiane Carlota, parabenizando também. É, o pessoal reconhecendo o trabalho do Sinted, do sindicato, isso é muito bom. Obrigada pela presença, fica à vontade para as suas considerações finais. Deixa eu só fazer uma, para as minhas considerações finais. Lembrando que hoje começou a sair a publicação de chamada para professores temporários, então começou a ser publicado o artigo 100, foi chamado professor de educação infantil, professor exigente, educação física, arte, enfim, de todas as disciplinas. E lembrando também, Ana Cristina, que a gente tem mais uma conquista a comemorar, que nos próximos dias o prefeito Ângelo Guerreiro dá posse, para os novos professores e professoras administrativos e administrativas da rede municipal de ensino. Isso é fruto da nossa luta. Isso é uma conquista para o Sinted e, sobretudo, isso é uma conquista para os trabalhadores e trabalhadoras em educação aprovados no último concurso. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade e desejar um 2024 cheio de paz e de muita saúde para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação e para vocês também, a equipe do Grupo RCN, e para a nossa população trislagoense. Um grande beijo.